E aí galera, beleza? Eu me chamo Davi pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Rapaziada, a hoje a gente de hoje atualizou e cara, eu já sei o que vai vir, tá? Que já foi vazado Mas eu vou deixar a surpresa pra vocês, que hoje o bagunho vai tá louco, hein? Mas antes, tá? Por enquanto quem tá carregando aqui meu jogo é rapidão, menos de 30 segundos Eu quero foco aqui com vocês no negócio Rapaziada, mano, a temporada 2 está chegando e eu vou gravar vídeo pra caramba, tá? De tudo, tá? Vou deixar vocês muito atualizados, vou fazer vídeo do passe logo que os servidores abrirem Então cara, se inscreve no canal, por favor, beleza? Que eu vou me dedicar demais Vou acordar na hora que eu lançar a atualização, beleza, mano? E é isso, rapaziada, sim, sim, Naruto voltou, não só o Naruto, né? Mas o Kakashi, o Sasuke, a Sakura, vocês lembram, galera, quando foi... Calma Ó, vamos ver o pacotão aqui do Naruto e Kakashi Basicamente aqui nós temos a skin do Kakashi Hatake, não sei se assim se fala, Hatake, não sei Mas basicamente o seu estilo normal, que na minha opinião é o melhor Temos aqui o Anbu Também não mudou muita coisa, né? É, muda a faixa, sim, mas não muda tanto, assim, né? Tirando a faixa, é da hora E essa aqui, máscara, pra ser sincero, eu achei meio bosta Eu assisti pouco de Naruto, acho que eu assisti uns 2, 3 episódios Então não sei se é alguma referência aí, alguma máscara, eu não sei Mas assim, assim, olhando mesmo pra skin, sinceramente eu não curti tanto, né? Agora vamos ver aqui o cachorrinho dele, Paku Esse cachorrinho aqui é da hora, né, rapaziada? Essa mochilazinha aqui dele, eu acho bem stró Temos aqui também, o envelopamento Jutsu de comer pizza Temos aqui o Naruto Zumaki, que eu comprei, mas eu me arrependo um pouco E a mochila Pergaminho Temos aqui o Pokoton Sasuke Sakura, com o Sasuke O Shiba Dá pra escolher o olho aqui dele, né? A mochila Shuruken, de vento demoníaco Espada de Kuzana É, rapaz, não sei fazer esses bagulhos não, mano, meu deus, cara Não sou otaku não, filho Nada contra os otakus, tá? Você aceita não sou otaku Sakura Haruno Sakura Dourinha também Com seus 2 estilos O Sakura Haruno e o Sakura Uchiha É, oh caramba Mochila, manto de aldeia de folha E atalho de carregamento Equipe 7 Vamos ver se tem escrito aqui Zambanha, picareta, espada Do Uanã Da banha do Sasuke O Uchiha Quando ombro estiverem equipadas Pra cotar em clima atalho de carregamento Tá bom Legal, interessante Rapaziada Assim, mano O que eu tava falando no começo, né? Bem no comecinho Vocês lembram, rapaziada? Quando o Ombro estiverem os skins Cara, o Ombro inteiro usava Kakashi, Sasuke, Naruto, Sakura Mano, fiz até um vídeo Desafio que eu não podia eliminar Nenhum desses povo aí Naruto, Kakashi, Sakura Enfim, a Kurama voltou Cara, a Kurama é um guarder muito bom, tá? Na minha opinião, vale a pena E atalho de carregamento Eu trabalho em equipe shinobi Tem algum... A Kurama não vem separadamente, né? Não é É, só vem atalho de carregamento A mais Mas eu acho que vale a pena Mas eu vou guardar V-Bucks Tá, rapaziada? E se você tiver, tipo V-Bucks só pra skin Não sobrar nada Eu recomendo você guardar Pro passe, tá, rapaziada? Você tem que ter V-Bucks pro passe Na minha opinião O passe, tá? Tipo Quem não tem V-Bucks, né, mano? Infelizmente é Mas, tipo Se você tem, cara Eu não recomendo você comprar Tipo, a skin Sendo que não vai sobrar V-Bucks Eu recomendo guardar pro passe, tá? Mas, enfim, ó Temos aqui as skins separadamente O Sasuke Todas R$1.500, tá? Menos o Sasuke, né? Que é R$1.600 Por causa da Picareta dele Que vem junto E aqui as danças, mano Juntos de invocação Cara, todas vão em Atena Lembro de todas É muito legal Essa aqui de R$300 é legal E essa aqui é muito Melhor ainda Com um amenzinho Meu Deus Comi rápido, hein? Caraca A Kunai Lembra da Kunai, rapaziada? O item da Kunai Vocês gostavam? Gostavam um pouco Deixa o Kunai O Kunai preto Eu não gosto muito De Picareta dupla Mas essa aqui Pra quem é fã de Naruto Só Que entre os V-Bucks Acho que vale a pena Foice do Hidan 800 E espada da Ambu Entre os V-Bucks Isso aqui é bem da hora Essa aqui Muita gente Fica muito da hora Mas não acho Que não da hora assim, não Pocotão marcados Com a skin do Manchado Amushua Pinguinho Que é esse bichinho aqui Picareta Tintareta Guaida Gotejante Envelopamento Expressão sombria E a amizade distinta Que é a tela de carregamento Beleza? E lembrando que a skin Cara, vamos supor Que você elimina um cara Fica uma almazinha No corpo dele Você elimina dois Fica duas almazinhas No corpo dele Se você elimina dez Vai ficar dez almazinhas Aqui no corpo dele Isso que é da hora da skin E por isso que eu digo Que vale a pena a skin E não o pacotão Beleza? O pacotão é legal Mas não sei se vale a pena não Gastar duas Muitas A palma no alvo voltou Oitocentas V-Bucks Três de uso Padrão Coração pixelado E a tecnologia É uma skin Bem clássica Acho que vale a pena sim Mas eu não estou guardando Minhas V-Bucks Para comprar algo Mais extraordinário Sombra oculta Skin E a Estilada De sombras Por meio que esses V-Bucks Riquezas perdidas Envolpamento Aqui de trezeventas V-Bucks Escorpião marinho Picareta Aqui de quinta V-Bucks Da hora em sé Manda ver E a dança aqui das carícones Por quinta V-Bucks É Giracal Que é uma chuva Bem trezeventa Inclusive combina Com a aura Pode ser a menta Ou até a outra A outra combina Mas ainda Acho que vale a pena Se eu compro Mano Dizete a V-Bucks Porque eu não uso Muita mochila Mas essa é da hora Aí a trezeventinha É da hora Estró Então companhia De falar Estró Falava muito Eu parei Cara Porque virou Meio que cringe De falar Estró Se vocês olham Estão voltando Estou crindo Meu Deus Mas enfim rapaziada Pacotão de tarefas Não Pacote de tarefas Ascensão Monarca Ainda está na loja A Caçadora de Tesouros O Caçador de Tesouros E o Coringa Também ainda está na loja A Bruma A Casa A Caçador de Tesouros A Sargenta Trevo Verde Passageiros Estão tudo Ali Da Equipe Trevo Uau Falhete Ainda está na loja E essas são as poucas Que continuam Fora o que eu tenho Acho que o que não está aparecendo Aqui só É o Menta Que eu tenho O resto Eu acho que não tenho Nenhum Enfim rapaziada A lojinha é meio grande Mas Mano Não tem como não Nota 10 Para essa loja Está muito insana Até fiquei meio rouco Aqui Enfim galera É isso Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha Tamo junto Val Eu falo E é nóis